No bloco do 3 e 1, agora com destaque internacional. O governo da Venezuela confirmou hoje a morte do ex-policial e piloto Oscar Pérez, que ficou conhecido no ano passado por atacar prédios do governo Maduro usando apenas um helicóptero. Além de Pérez, o ministro do interior, Néstor Reverol, informou a morte de mais seis pessoas e a detenção de outras seis. Segundo o Reverol, Pérez foi ferido durante uma operação realizada ontem para desmantelamento de um perigoso grupo terrorista. O ministro afirma que os terroristas abriram fogo contra os policiais que foram obrigados a revidar. O ex-prefeito de Caracas e líder opositor em exílio, Antônio Ledesma, disse que a execução de Pérez foi realizada sob ordens expressas de Nicolás Maduro. André Azar, começo com você, tem as duas versões aí, como é que você viu esse caso que está ganhando grande repercussão aqui ao longo do dia? Há muitas indicações de que tenha sido executado. A cabeça dele estava a prêmio, condenado pelo governo. Pouco importa, porém, se era um herói, alguém lutando pela libertação espontaneamente do país contra a ditadura do Maduro, pouco importa, como dizem, se ele tinha interesses eleitorais e trabalhava pensando num projeto pessoal, isso não importa. É o Estado se voltando contra um cidadão. Isso é a definição de ditadura. E mais, significa, porque houve confronto, confronto armado, perseguição a um cidadão, explosão de granadas, guerra mesmo. Isso significa que a Venezuela está em guerra civil. E é importante chamar atenção para a omissão dos governos brasileiros. O governo petista era parceiro, tá? Apoiava. O pessoal está aí apoiando. Mas o governo Temer não, não dá. Cadê o Aloysio Nunes? Quando é que o Brasil vai se posicionar, de fato, diante da ditadura venezuelana? Luciana, alguma manifestação aí do Itabaraty? Como é que esse caso está repercutindo aí em Brasília? Já a partir do que disse agora, provocou o Andreasa. Olha, é sempre com muita preocupação que o governo brasileiro vê casos de violência lá na Venezuela. Já teve manifestações com relação, inclusive, ao Mercosul, mas as reações podem ser até consideradas tímidas. Não houve, na verdade, um rompimento. Não houve nenhum tipo de ação do governo brasileiro realmente contra o governo de Nicolás Maduro. Agora, o presidente Michel Temer já recebeu opositores, já prometeu ajudar e, na verdade, não fez muita coisa, não. Marcelo Madureira. Ó, quem tem que explicar isso é o seu Luiz Néstor Lula da Silva, o seu José de Seu, a dona Gleice Hoffman, o seu Paulo Caboto, a dona Dilma Rousseff. Enfim, tem um montão de gente aí que pode explicar pra gente aí esse afastado, né, esse zilamento aí. Como disse bem o Andreasa, não interessa se ele tinha ou não aspirações políticas. Era um cara de oposição, um cara de ação. Agora, eu fico com pena da Venezuela. A Venezuela tá num tempo sem saída. Porque, outro dia, o Trump insinuou de os países vizinhos da América Latina pra fazer uma espécie de intervenção militar na Venezuela. E eu acho que, sabiamente, os líderes, os representantes dos países declinaram da tarefa, entendeu? Eu acho que tem que se buscar alguma solução dentro da democracia, da racionalidade. Mas a Venezuela hoje é o país à deriva e no mar de petróleo. Isso aqui não é acreditado, né? O país à deriva no mar de petróleo. Agora, só pra ver, você veja o que são capazes esses governos bolivarianistas, esquerdistas, né? Eles são capazes de arremessar toda a população na fome, no desespero, na guerra civil, pra manter o seu projeto de poder. Aprendam, brasileiros, aprendam, nos nossos vizinhos pobres venezuelanos, né? Desses projetos irresponsáveis, inconsequentes, esquerdóides, de poder, né? Pelo poder, né? Com demagogia, com falsas políticas sociais. É isso que dá no que tá dando a Venezuela, né? Olha, nós não nos escapamos, não nos livramos desse perigo ainda não. O André Azanã, no pique do rádio, eu vi que você chamou aí pra depois a participação com os nossos ouvintes. Vai lá. Tá, é um minutinho. Claro. O nosso ouvinte aqui no chat, o Jackson Amorim, petista frequente, nosso aqui fiel, certamente acha que o governo venezuelano tá certíssimo. Ele sugere que eu sou pago pra falar alguma coisa aqui nesse programa. Não, Jackson, é muito melhor. Eu sou pago pra falar aquilo que eu quiser. Nunca, nem aqui, nem em lugar nenhum onde eu trabalho, me disseram o que falar ou não. Nunca. O dia que fizerem isso, eu vou embora. Eu sou um homem livre, falo o que eu quero. E quero agradecer aqui a união. Eu consegui unir petistas, petralhas e bolsonaristas. Todos aí unidos pra me atacar. Sinal de que eu tô no caminho certo. Então, pra você, André Azan. Os aplausos, tá bom? É isso aí, tamo junto.